O ator americanense André Bancó, que fez um comercial para uma empresa de sexy shop dentro da Basílica Santo Antônio de Americana e divulgou no Instagram. Segundo a Diocese de Limeira e a Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, o autor e a empresa Piper Blend não foram autorizados para usar imagens do templo. De acordo com as duas instituições da Igreja Católica, elas manifestaram indignação e repúdio pelo uso indevido de imagens do templo. A Diocese e a Basílica emitiram uma nota classificando o ato de André Bancó que da empresa como, abre aspas, viu, indevido, desrespeitoso com a nossa fé e atentando contra a moral e bons costumes do povo de Americana. Fecha aspas. Eles informaram que vão tomar todas as providências legais, abre aspas, pelo crime cometido contra a fé católica de nosso povo de Americana e região e o uso ilegal e indevido das imagens de nossa igreja. Fecha aspas. Com o título O Prazer Começa Aqui, a publicação do vídeo com a propaganda do sexyshop dentro da Basílica tem causado polêmicas e vários comentários. O ator e a empresa foram procurados para comentar o assunto, mas não responderam até o momento. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia.